Os filhos já estão chegando aqui Somos dois ou três ou mais Levante suas mãos Todos os versos e canções Que eu consegui cantar Todas as vezes quebrantado Teu é o reino Teu é o domínio e o poder Amém, amém Teu é o reino E a glória pra sempre Teu é o domínio e o poder Amém, amém 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 Só tu és amor Só tu és amor Uma coisa vou pedir Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar neste lugar Todos os dias da minha vida Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar neste lugar É aqui que eu me sinto muito bem 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 É aqui que eu sinto muito bem É aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu 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 sinto muito bem E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo foi. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo foi.